Estatuto do Idoso Com a finalidade de instruir sobre os direitos que são garantidos As pessoas acima de 60 anos A quem esse estatuto é destinado? A toda a sociedade Onde ele foi oficialmente publicado? No site do governo federal Em que outros veículos podemos encontrar o texto integral desse estatuto? Em livros, em sites, tá? O tipo de registro empregado no estatuto é formal? Esse tipo de registro está adequado? Sim, pois é um documento que garante os direitos dos idosos, tá? Por isso que tem que ser um... Tem que usar a língua formal É um documento Releia o trecho a seguir A efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária Segundo texto A quem cabe assegurar tudo o que está indicado acima? A família apenas? A comunidade apenas? A sociedade e o poder público? A família e o poder público? Ou A família, a comunidade, a sociedade e ao poder público, tá? Então, cabe a todos assegurar esses direitos Quem são os responsáveis por prevenir a ameaça ou violação aos direitos dos idosos? Todos Em relação ao direito à vida, qual é a obrigação do Estado? Garantia A pessoa idosa proteção à vida e à saúde Mediante efetivação de políticas sociais públicas Que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade Segundo o estatuto, é dever de todos, é lá pela dignidade do idoso Como isso pode ser feito, gente? Eu tenho que cuidar para que o decidoso, ele não seja submetido a um tratamento desumano, violento, tá? Constrangedor Releia o trecho que eu segui O presidente da república Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei Por que nesse trecho a expressão presidente da república está em negrito e em letras maiúsculas destacadas no restante do texto? Para conferir maior efeito de seriedade, tá? E credibilidade a essa lei Visto que o cargo de presidente da república é um dos mais importantes do país Bom Os verbos faço e sanciono estão na primeira pessoa do singular Por quê? Porque esse trecho vai de referência ao presidente Como se fosse o presidente dizendo Observe os trechos a seguir Texto compilado e redação dada pela lei nº 11.737, de 2008 Os trechos acima são exemplos de intermitos Muito comuns em textos de outro lado na internet Clicar neles Nós vamos ser direcionados para outra página, tá? Com novas informações Releia o trecho a seguir Eu tenho o primeiro trecho, né? Que foi rabiscado E ele continua As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas Perante o promotor de justiça ou defensor público Que as rependerá E passarão a ter efeito de título executivo Extrajudial nos termos da lei processual civil No segundo trecho houve uma alteração em relação ao primeiro Que alteração foi essa? Foi acrescentada uma informação, tá? Sinalizando que o defensor público Assim como o promotor Pode se levar para transações relativas a alimentos, tá? Em que outro trecho houve uma alteração no estatuto do idoso? No parágrafo único do artigo 3º, tá? Ele foi separado em primeiro e segundo Era um só Vamos lá Veja a seguir algumas das partes em que se subdividam O trecho do estatuto do idoso lido Em seguida, preencha os quadrinhos indicando as letras A Artigo É a unidade básica da lei Apresentando numeração Ordinal Do primeiro e do segundo Do primeiro ao nono artigo E cardinal do dez em diante Então Do primeiro até o nono Eu leio em ordinais Primeiro, segundo e terceiro A partir do décimo eu já leio cardinal Décimo não A partir do dez Aí eu leio cardinal Dez, onze Parágrafo é a subdivisão de um artigo Se houver apenas um Enunciado é parágrafo único Se houver mais de um São indicados por esse simbolozinho aqui, tá? Seguido de um numeral Ordinal até o nome De um numeral cardinal até o dez Inciso É um desdobramento do parágrafo E costuma elencar Exemplos de hipóteses Que é uma regra Aplicável São indicados por algarismos humanos E iniciados com letras Minúsculas Então vamos lá Aqui, ó Artigo oitavo e nono Eu tenho um exemplo De artigos O envelhecimento é um direito personalíssimo E sua proteção é um direito social É obrigação do Estado Exemplos de artigos Já que o segundo É o exemplo de um parágrafo Esse aqui, ó O direito à liberdade compreende Entre outros seguintes aspectos E o C É o inciso, tá? É o desdobramento Desse parágrafo Tá bom? Agora vamos à página Cinquenta e cinco Leia a notícia A seguir e responda as questões Santos, monitoral de São João Da Boa Vista, na Serra Santos, no litoral Perdão E São João da Boa Vista, na Serra Ambas as cidades Além de se situarem no Estado de São Paulo Possuem outras características em comum Foram consideradas duas Que oferecem melhor qualidade de vida Para pessoas com mais de 60 anos de idade Essa foi a conclusão Que chegou ao índice de desenvolvimento urbano Para longevidade Uma iniciativa do Instituto de Longevidade Mão Geral A Ebon e da Escola de Administração De Empresas de São Paulo Da Fundação Getúdo Vargas De acordo com a metodologia aplicada Foram analisadas sete variáveis Indicadores gerais Cuidados de saúde Cuidados de saúde Bem-estar Finanças Habitação Educação Trabalho E cultura Engajamento Por meio de análise como essa Acredita-se que no Brasil Possa buscar novos caminhos Que o Brasil Possa buscar novos caminhos Para proporcionar mais qualidade de vida Para seus idosos Tá? Então essa informação está no site Qual é o objetivo dessa notícia? Nós vimos o Estatuto do Idoso Tá? Agora essa notícia Divulgar uma pesquisa Né? Que elencou As cidades brasileiras Que oferecem mais qualidade de vida Aos idosos Tá? Identificou essas cidades Quais cidades brasileiras Ocuparam o topo da lista? A gente viu Santos E São João da Boa Vista Tá? Além da criação de um ranking Das cidades Que contribuição indireta Para a qualidade de vida Dos idosos Uma pesquisa como essa Proporciona Gente Por meio dessa pesquisa O Brasil pode buscar novos caminhos Para proporcionar Mais qualidades de vida Aos idosos Eu posso ver o que é bom Né? E de certa forma Copiar Tá bom? Página 56 Releia o trecho abaixo E observe a forma verbal Em destaque Por meio de análise Como essa Acredita-se Que o Brasil Possa buscar Novos caminhos Para proporcionar Mais qualidade de vida Aos seus idosos É possível saber Quem acredita Que o Brasil Possa buscar novos caminhos Para proporcionar Mais qualidade de vida? Não Tá? Pois a notícia Não menciona Quem pratica Essa ação Em que pessoa Está flexionada O verbo acreditar Ó Acredita-se Na terceira pessoa Do singular Que palavra Acompanha Esse verbo Ó O ser A palavrinha ser Tá? Então Quando a gente vê O verbo Na terceira pessoa Do singular Mais essa partícula ser Significa que o sujeito Tem determinado Tá? A gente não consegue esclarecer Quem praticou a ação Tá bom? Vamos seguir Página 57 Oração sem sujeito Oração sem sujeito No site Instituto Não geral No geral No geral Ponto org Tá? É possível atribuir a ação Dessa forma verbal Alguém Nesse contexto Não Tá? Quando o predicado De uma oração Não se relaciona A nenhum ser Ou seja A oração É constituída Apenas de predicado Temos uma oração Temos uma oração Sem sujeito Tá? E nessas orações A gente usa Os verbos Impessoais Que é o verbo Aver No sentido de existir Por exemplo Há três coisas De que os idosos gostam Dançar Conversar E rir Havia na biblioteca Uma sessão Com os livros Preferidos De robô O verbo Aver No sentido de existir Tá? Quando os verbos Indicam fenômeno Da natureza Também vamos ter Uma oração Sem sujeito Nevou No Rio Grande do Sul Faz frio intenso No inverno Russo Verbo Aver Fazer I Quando indicam Tempo decorrido Há cinquenta anos Meus avós Se casaram Faz dois anos Que dona Diana Mudou-se Vai para seis meses Que seu Eduardo Terminou a faculdade Também Indica Coração Sem sujeito Enquanto eu tenho O verbo ser Indicando o tempo Tá? Era muito tarde Quando Marcela Chegou da festa Nunca é cedo demais Para investir Em um sono Tá bom? Então dessa forma Eu vou encerrar Essa aula por aqui Agradeço mais uma vez Pela atenção Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.